Bom dia, crianças, tudo bem? A gente tá começando mais uma BD Online, a gente vai falar sobre algo muito especial, a gente vai contar a história do nascimento de Jesus. A gente já falou sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre os presentes que os magos deram pra Jesus. É muito legal quando a gente ganha presente, né? Vocês gostam de ganhar presente, eu também gosto. É muito legal quando os nossos amigos, a nossa família, eles dão presente, eles mostram que lembraram da gente. Isso é muito legal, a gente ama fazer aniversário, ganhar presente, mas será que isso é o mais importante? Será que a gente só é presente quando é objeto, quando é coisa material? A gente também pode dar presente pras pessoas com nosso amor, mostrar que a gente se importa cuidando delas e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu vou fazer uma oração agora, tá bom? Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado, que o Senhor continue a nos abençoar, cuidar da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, que o Senhor continue a cuidar do nosso coração e nos abençoe, pra que a gente possa colocar em prática tudo que a gente tem aprendido. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como a gente falou, é muito legal quando a gente ganha presente. Quando a gente faz aniversário, geralmente a gente ganha presente. Quando a gente vai no aniversário de um amiguinho, a gente leva presente. Quando um bebê nasce, a gente também leva um presente pra ele, pra família. Isso é uma forma da gente mostrar que a gente se importa, que a gente lembrou. Mas será que só isso é importante? dar presente material, dar objeto, brinquedo? Será que só isso é presente? A gente também pode presentear as pessoas cuidando delas. E os magos, eles foram levar o presente pra Jesus no nascimento dele, mas sabiam que eles ganharam o maior presente? E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. Quando Jesus nasceu, Deus, ele mandou um sinal pra avisar as pessoas, pra anunciar o nascimento de Jesus, pra avisar que Jesus iria nascer. Ele mandou anjos pra avisar as pessoas. Esse foi um dos sinais. Mas ele mandou um segundo sinal. Ele colocou uma estrela que brilhava muito. Essa estrela brilhava mais do que as outras estrelas. E isso também era um sinal que anunciava o nascimento de Jesus. Imagina uma estrela brilhando muito. Era assim que estava no céu naquela época. E aí os magos, eles queriam seguir essa estrela pra chegar no local onde Jesus iria nascer. Mas naquela época tinha um rei que se chamava Herodes. Esse rei, ele ficou muito pensativo, ele ficou muito bravo porque todas as pessoas da cidade só falavam sobre Jesus. Ele queria saber, ele queria informação sobre Jesus, porque a cidade inteira só falava desse menino. A cidade inteira só queria saber do nascimento desse menino. E estava um alvoroço na cidade. Todo mundo correndo atrás pra saber quem era esse menino. E o rei Herodes não gostou nada disso. Ele ficou muito bravo porque ele falou, eu sou o rei e as pessoas estão falando desse menino? Quem é? Eu quero saber mais sobre ele. Foi então que ele fez uma reunião religiosa, juntou todos os líderes dos judeus pra conversar com eles. Pra saber mais sobre Jesus. Só que ele estava muito bravo. Ele queria saber quem era. E então ele descobriu que os magos, eles iriam até Belém pra conhecer Jesus. Então ele chamou os magos e falou, vocês, quando vocês chegarem lá, vocês me falam onde está esse menino porque eu também quero ir lá conhecer. Foi isso que Herodes falou pros magos. Enfim, os magos seguiram a viagem. Eles seguiram até Belém, era uma viagem muito longa. E todo o caminho eles tiveram a estrela lá em cima guiando eles. Essa estrela que anunciava o nascimento de Jesus estava lá. E eles seguiram essa estrela por um caminho muito longo até Belém. Onde Jesus estava, onde Jesus tinha nascido. Então chegaram os magos, foram os magos nessa viagem. E eles levaram presentes. Eles falaram, a gente vai presentear o menino Jesus. E foram eles por esse caminho para conhecer e saber quem era Jesus. Quando os magos chegaram em Belém, eles encontraram Jesus. Eles encontraram Maria com Jesus e eles deram um presente. Sabe o presente que eles levaram? Se fosse hoje, a gente ia levar o quê? A gente ia levar um brinquedo para criança, a gente ia levar uma roupa. Sabe o que eles levaram? Eles levaram ouro, incenso e mirra. Mirra era uma planta da época. Foi isso que eles levaram como presente para Jesus. Mas sabiam que o presente maior que ganhou foi os magos? Os magos ganharam um presente. Eles ficaram muito felizes por terem conhecido Jesus. Os magos receberam o maior presente que foi conhecer, que foi saber quem era Jesus. Quem era esse menino Jesus? E Jesus é o nosso salvador. Ele veio para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Então esse foi o maior presente. E sabe o que a gente pode dar de presente para Jesus também? A gente pode dar presente para Jesus. Com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa voz. Se você canta bem, a gente pode cantar. A gente pode cuidar dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da nossa família. Eu sei tocar algum instrumento, eu posso tocar esse instrumento na igreja. É uma forma de também presentear Jesus. De a gente honrar o nome dele com a nossa vida, com os nossos dons. Isso são os dons que Deus nos deu. Quem canta, quem toca. E isso também é uma forma de a gente presentear aquilo que ele nos deu. Mostrar o quanto a gente realmente é grato por tudo que ele fez. E por tudo que ele tem feito na nossa vida. Então a gente pode agradecer a Deus também com a nossa vida. Sendo cuidadoso com os nossos amigos, não brigando. Com o nosso tempo, com a nossa família. E o maior presente a gente já ganhou, que foi o nascimento de Jesus. Que nos deu salvação, que nos deu vida eterna. E o presente, o que isso nos mostra? Que presente material é muito legal a gente ganhar presente. A gente gosta também. Só que isso não é tão importante. O mais importante foi o que Jesus fez por nós na cruz. Esse é o maior presente que a gente poderia ganhar. E a gente agora pode agradecer a ele todos os dias com a nossa vida. E a gente pode demonstrar isso com os dons que ele nos deu. E principalmente nesse tempo que a gente tá ficando em casa. A gente pode estar mais perto da nossa família. Então esse, sem dúvida, foi o maior presente. E é isso que eu quero que a gente pense essa semana também. Que a gente agradeça a Deus. Se você gosta de tocar um instrumento, toca um instrumento. Se você gosta de cantar, a gente tem que fazer isso também. Pra honrar e glorificar o nome de Jesus. Certo? Então esse é o nosso maior presente. E agora a gente vai orar, agradecendo a Deus por tudo isso, tá bom? Papai do céu, mais uma vez a gente tá aqui pra te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito pela nossa vida. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado e porque o Senhor nunca nos desampara. Que o Senhor continue nos abençoar, abençoe a nossa vida, a nossa família, os nossos dias. E que tudo que a gente fizer seja pra honrar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. E que essa semana a gente não possa esquecer e que a gente possa lembrar sempre disso. Que a gente já ganhou o maior presente que foi o nascimento de Jesus e a salvação. Tá bom? E que vocês possam estudar mais em casa, estudar com a família de vocês. E que a cada dia a gente possa realmente colocar a nossa vida para a disposição, para a glória e o nome de Jesus Cristo. Amém? Então é isso. Fiquem com Deus. Uma ótima semana e um bom domingo.